Olá! Com o compromisso de levar informação aos seus leitores e seguidores, o Diário do Litoral inicia suas entrevistas em vídeo com os candidatos às prefeituras da Baixada Santista. Os políticos que tiverem interesse em falar sobre as suas propostas podem entrar em contato com o jornal e solicitar o agendamento da sua gravação. As entrevistas serão realizadas no estúdio do Diário do Litoral em Santos, seguindo todas as regras de segurança sanitárias da Covid-19. E todos os candidatos terão o mesmo tempo de vídeo. Os agendamentos podem ser solicitados através do jornal no e-mail editor-arroba-diariodolitoral.com.br ou pelo WhatsApp ddd13991497354 ou também pelo e-mail do Diário Online, que é o site arroba-diariodolitoral.com.br E aí E aí Tchau, tchau.